E no nosso vídeo de hoje vamos com um quadro maluco do nosso canal que é o Como Pode Ser Tão Tug Life E esse será o vídeo de despedida dessa série, pois é pessoal, o último vídeo da série Como Pode Ser Tão Tug Life Então, para fechar com chave de ouro, obviamente vou deixar um lance meu e mais 4 de inscritos Eu gostaria de agradecer demais as pessoas que enviaram vídeo nesse período aí Que participaram e foram Tug Life, assim como eu Muito obrigado galera, fiquem com Deus, um abração Tchau 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 Tchau. 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 Tchau.